E aí pessoal, sou o Paulo Vasconcelos, vim aqui para fazer um convite para vocês. A partir de hoje eu estou atendendo em novo endereço, meu estúdio ficou lindo, planejado, do jeito que a gente sonhou e do jeito que as minhas clientes merecem. Está situado na rua Coronel Domingos Justino, número 201, sala 105. Só chamar lá que a gente vai atender todos vocês. Um abraço, até mais.